O Temer é irresponsável, ele coloca o Brasil numa crise sem tamanho, ele não tem condição de permanecer na presidência, não tem credibilidade, não tem apoio, eu acho que ele está negociando a saída, ele não quer sair diretamente do Jaburu para Papuda, mas deve ser isso, porque ele não tem condição, ele precisa sair, tem que ter eleição direta para o Brasil sair daquilo.